Sabe de que que é esse broche? Futebol brasileiro tá foda. É. Tá vendo? O desrespeito que tá. Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. Zico 10 no ar pra mais um react! A gente fez com o Amaral. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui, ui. Aqui é o Amaral. Você é fã do Maradona? Sou fã. Pra mim foi o melhor jogador que teve na minha geração. Maradona ou Pelé? Vou jogar Pelé. Vou bater também. Pode palma também. Maradona ou Messi? Maradona? Longe. Discordo. Messi. Problema teu, pô. Agui, tamo vendo aqui o Maradona criança. Eu vou aproveitar. Posso tirar a peruca? Posso tirar a peruca? Mas você veio pra fazer como se tivesse o Maradona? É. Porra, não dá. Isso aí não tem ninguém parecido. Vamos ao início da carreira dele. Ele é de Lanús. Esse aí é aquele argentino júnior? Isso. Foi lá que ele começou profissionalmente. Exatamente. Ele... A facilidade com que ele tem o controle de bola, né? E ele fazia tudo só com a perna esquerda, né? Não usava a perna direita. Só pra subnômios? É. Só pra ter o apoio mesmo. Ele ia pra direita, aí ele criou até a letra de ao contrário. Pela direita ele criou a letra pra... Qual é a letra ao contrário? Você vai cruzar com a perna direita aqui, aí você mete aqui a letra e cruza com a esquerda de letra, entendeu? Entendi. Pela ponta direita. Então a letra dele era recurso pra seguir o jogo. Maradona jogou no argentino júnior. Isso. E depois ele se transferiu para o Boca júnior. Isso aí. É... Primeira vez que eu ouvi falar nele, quem falou aqui no Brasil foi o Carlos Alberto Torres. Coisa, e aí ele veio falando que no futuro o melhor jogador de futebol do mundo que ia ser o argentino. Maradona, Kemi. After Peret was the number two. El Pib. El Pib, é. Aliás, ele torce pro Boca júnior de várias vezes. É. Exagera um pouquinho, né? Ele exagera, será? Exagera na torcida, né? Ainda mais se tiver uma câmera assim em cima. Ele gosta de câmera? É, gosta de uma câmera. É, ele era muito mais midiático que você, por exemplo. Não gostava e não gosto disso, não. Não, né? Não gosta de câmera? Eu não. Desliguei, por favor. De... Olha lá, facilidade. Olha lá, ó. É isso aí que ele te fala, viu? É isso aí que ele te fala. Podia bater de direita, ele não usa a perna direita. Impressionante, ó. Batendo falta também, né? Também. Mas me impressiona também, é... Pelo biotipo. Não sei se você... E uma coisa... É, se Maradona, aquela coisa parrudinha assim... É, e uma coisa era que todo jogo tinha um cara em cima dele, entendeu? Olha lá, ó. Olha lá, porque ele saía. Isso aí é matar ou morrer, irmão. Rivira e boca. Te lembra alguma coisa aí, Rivira e boca? Será que tem rivalidade? E não tem essa de simular falta de... Não, não. É ir pra frente. Olha lá, ele enxergava tudo, né? De costa, de frente. Olha lá, já sabia que tinha um cara ali, ó. Que surreal, ele levantando a bola. É, exatamente. Ele era fantástico, fantástico. A gente já falou aqui do primeiro jogo que você jogou contra o Maradona, né? Que foi naquele jogo do resto do mundo, né? Quando o goleirão saiu, Toninho me viu e só rolou a bola, eu sem goleiro e pá, empurrei a bola pro outro gol. Dois a um, vencemos o jogo. Qual foi a sua primeira impressão ali com o Maradona? De que ele seria o maior do mundo. Ali você já... Ali já dava pra ver, entendeu? Ele era realmente diferenciado, né? Aquele que foi pro Barcelona aproveitou pra fazer um dinheirinho, né? Vamos chegar numa propaganda importante aqui. Um jabalito importante. Ó. Esse aqui, ó. Ah, é. Do garoto, né? É. Quem atua melhor? Eu. Você... Pra mim... Você é o maior. Eu. O prêmio foi eu que ganhei? Seguiu o prêmio de acordo? O prêmio nos Estados Unidos do melhor comercial. Entre eu, o americano e o Rivelino. Aqui está Roberto Rivelino. Bem-vindo, senhor. E o Maradona. Aí o nosso Marlon Brando de Quintino. Sério? Sério mesmo, cara. Grande momento. Você sabe qual é a história desse... Desse... Comercial? Eu, quando saia do jogo, tinha um fotógrafo na minha cara assim, né? Pegar a câmera assim. 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 Aproveitando que você gosta de câmera. É. Tá? Aqui, ó. Exatamente. Aí eu via o cara batendo foto na minha cara. Vez o contrato lá com a Coca-Cola. No escritório do Carlos Manga. O diretor do comercial. O Manga pegou, ó. Olha isso aqui. Porra. Com aquela cara, né? Depois dos jogos. Cansado. Aí ele falou, ó. Eu quero você no comercial com essa cara aí. Aí eu falei, porra. Tu quer eu com essa cara às nove da manhã. Você sabe que depois... Essa cara aí é depois de um jogo de noventa minutos. No Maracanã, tenso. Aí ele, ó. Não quero saber. Tem que tá assim. Aí... Falei... Lá no galpão tem espaço pra... Pra fazer alguma coisa? Aí ele, o espaço pra fazer o quê? Eu falei, pra treinar. Que aí eu treino antes. Me canso, faço. Falei com o Franco Alassi. Eu falei, Franco, o que que nós vamos... Era o preparador físico do Flamengo. O que que nós vamos fazer nesse dia aí? Ele falou assim, ah, vamos fazer o trabalho físico de tarde. Eu falei, eu posso fazer esse trabalho físico de manhã? Só tem uma coisa. Você tem que ir comigo lá no estúdio que eu tenho uma gravação pra fazer. E assim foi. Gravei. Acabou o galho. Todo suado e tal. Botei a roupa. E fui lá e tal. E eu tomei sete. Tinha que tomar tudo de uma vez. E o manga não deixou o garoto me ver. O garoto só me viu na hora do filme. A primeira cena é que valeu. Completa. Palmas. Profissionalismo é isso, mano. E aí nos Estados Unidos ganhou a medalha de ouro e ganhou o prêmio de melhor comercial da América. Tá vendo? Sabe? Tinha essa porra aí que tá uma merda isso. Ah, bora. E aí fazer... Tá uma bosta também, mas tudo bem. Tudo bem. Maradona no Barcelona. É, fez. 1 a 0 você. Fez muita coisa boa lá, porra. Também. Só que o time não ajudava. Não era o Barcelona de hoje que tem o Messi, né? Você jogou contra esse Barcelona? Foi o que ano? Sem o Maradona. Sem o Maradona, né? Sem o Maradona, é. Você viu hoje dois jogos no Barcelona? Ganhei. É, os espanhóis não queriam nem ver a gente, rapaz. Flamengo, Brasil. Isso. Tira eles daí. Pararam de te chamar pra excursões. Pararam, pararam. E... Ele fez tudo lá também. Só que lá... Só que o time não era bom o suficiente. Não era bom. E ele lá pegava outros times melhores do que o Barcelona, né? Nessa época aí, em 82, a gente pode falar já de seleção argentina, né? Ele não foi na Copa de 78, mas ele foi... É que todo mundo reclamou muito, né? Jurei quando... Como quando me acharam que estava surpreendido. Aí ele foi pra Copa de 82 e enfrentou a grande seleção do Brasil. Tomou uma piaba. Não foi um jogo fácil, não. Foi 3 a 1, mas não foi um jogo fácil, não. Esse foi um jogo que o Valdipérez fez uma das melhores partidas. Tiveram boas oportunidades. Só que cada vez que a gente ia, a gente fazia o gol, né? Olha lá. Olha o Valdipérez aí. Essa foi a falta. O Éder bateu. Porrada do Éder. O Filó, quando ia pegar a bola, eu dei ele um bico. Não, eu antecipei. Porque se eu não faço, se eu não toco, o Filó pega na bola. Mas mesmo a Itália sendo boa, a Argentina sendo boa, a seleção brasileira tecnicamente era a melhor daquela competição? É, eu acho que era. Todos reconhecem isso. Então... E essa bola de canhota? Boa. Toma lá, meu filho. É, isso aí. E dá o tapa por baixo do goleiro. É, foi jogada de Megão, né? Olha o passe. Ponto futuro do Coutinho, né? Vem cá, quem... o Maradona... Olha aí. É, isso foi... Foi bravo. Foi feio isso. Ele falou que ele foi bater no Falcão e acertou o Batista. Foi tudo errado. Ele errou. Errou a pontaria. Outro cara. Ah, eu não sei se... Acho que eu não tava. Eu já tinha levado a porrada. O Batista entrou no meu lugar. A porrada que eu levei antes do Passarela foi pior ainda. Olha lá. Nossa. Entendeu? Aí em 82 saiu pela porta dos fundos. Pou, decepção. Feio. Já era o camisa 10 do time, mas em 86 a redenção do Maradona. Exatamente. Agora é Copa, né? É Copa. Assim, antes... Então, antes da gente rodar esse vídeo, se inscreve no canal. Ah, tá. Agora a gente tá com essa tática. Ah, é? Momento alto. Um high point. A gente tem que fazer lá no telhado. Tu ri, né? Aqui. Aproveitando esse momento alto da audiência. É, exatamente. Que é o ápice da carreira do Maradona. Se inscreve no canal. Soca lá, né? É, soca o like, aciona o sininho. É, aciona o sininho. É, aciona ou ativa? Aciona e ativa. É. Essa seleção da Argentina... Ah. Era... Essa é Itália, né? Itália. Caraca, mas não dá, né? Olha lá. Porra. Essa seleção argentina era melhor do que a de 82? Porque muitos se questionam. Tio Buru Thiago... Eu acho que em termos de valores, não. Mas ela tava mais... Mais velha. Né? De 82, né? Pô, é uma seleção que tem camps, passarela, ardilhes. Pô, não era Maradona. Era, pô... Uma seleção que foi campeã em 78, né? Então, era... Mas é impressionante o quanto que ele tava jogando bola nessa época. É, ele não dá. É, os caras vinham pra bater mesmo, cara. O problema... A diferença era essa. Eita. É o gol. Antecipada. Esse jogo foi um a um. Sim. Itália e... E Argentina. É. Olha lá. A Itália que foi campeã em 82. É, olha lá. Você vê o cara quando vai levantar o pé, ele já chegou por cima tocando. Não deu pros olhos. Hum. A Inglaterra tinha um calção azul? Tinha um calção azul. Olha lá. Azul claro lá. Às meia também, olha lá. Foi esse mesmo. Meio dia. Meio dia? É. Porra! É. O que é isso, né? Olha o dedinho, ó. Ele tava ensaiando, cara. Ó, ó. Lá, mano. Da Argentina. Jogadores ingleses reclamam de que foi com a mão. Vai pra cima do árbitro Fennec. Pra cima também do Bandeirinho. O time argentino comemora. Lá, mano de Deus. Olha lá. Esse cara viu. O goleiro viu. Os caras viram. E agora o golaço. É. Você vê que os caras antes... Vê como é que eles não vão pra fazer falta? Viu? Por quê? Porque perdendo o jogo... Você vê o cara no primeiro tempo, quando ele dava um toque, o nego já chegava junto ali no meio. O gol mais espetacular de Copas? Esse? É, do Maradona. Foi. Pra mim foi esse mesmo. Grande passe do Burutiaga. Ah, agora. É. Vai, leva pra esquerda. Olha lá. É o que eu tava falando. Parece que é fácil. Parece que vai dar, né? Pra pegar, né? Parece que vai dar pra pegar. Parece que os aqueles estão de sacanagem. É, mas ele sempre com a perninha chega antes. Ele sempre chega antes. Ele chega antes. Esse goleiro aí era fantástico também. Faf. Faf. Qual? Faf. Fif, paf. Faf. 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 E aí o Thiago é? É. Bem, graças a Deus. Obrigado a você, Diego. E a você também. O seu estádio no CFZ já pode ser chamado de Campo dos Sonhos. É uma bomba bonita, né? Ficou bonito. Tino Marcos é um bom repórter, né? É. Tudo bom, até a próxima. Tiaguito, é isso, tá? Pega o que você gosta. É isso aí. Vamos ter a Argentina? Vai gostar, vai gostar. Vamos gravar lá na Argentina com ele, vamos? Vamos gravar lá na Gavetita com ele? Vem, vem. Júnior, que o Júnior consegue. Vem. Beleza. Desde a minha época dos gramados, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o grupo Assim Saúde, eu conto com mais de mil consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu, vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555. Serna em"... Seumeter do Brasil. E aí tridente T